E a primeira coisa que eu naso em minha oficina de discotecagem era vocês estão me vendo? Eu sou mulher, sou mãe, mãe solo, né? Sustento meu filho com a discotecagem, com produção de evento, com música e eu tô aqui. Bom, o Conexões Urbanas, ele nasceu de uma necessidade minha, como artista dentro da arte da cultura urbana, de não ter capacitação, de não ter uma oportunidade gratuita para fazer oficina, de não ter essa facilidade de entrar nos line-ups dos festivais, né? Tanto de cultura urbana quanto os outros festivais, como mulher. Então, eu pensei, por que não ter um festival com o line-up 100% feminino? Por que não ter um festival que capacita as mulheres? E sim, na área de arte urbana, porque é a área mais difícil de ter essa inserção de line-ups e de ter essa oportunidade gratuita de capacitação para as mulheres nos quatro elementos do movimento hip-hop, né? Que é DJ, MC, Big Girl e Graffiti. Então, hoje em dia, a gente já tem mais do que quatro elementos, assim, o festival, ele abraça mais do que isso. Então, como eu tinha muito essa dificuldade, eu vi que eu tinha dificuldade de ser chamada só muito tempo atrás, né? No começo da minha carreira. Eu falei, por que não ter? Por que não fazer? Por que não capacitar gratuitamente? Essas mulheres dentro dos quatro elementos da cultura hip-hop. E aí eu falei, eu vou criar o festival. E, na realidade, ele nasceu fazendo uma ação social dentro da casa de cultura, casa de abrigo feminino. A primeira edição, eu consegui captar pouca grana e eu já tinha descotecado, feito uma descotecagem dentro da casa de abrigo feminino. E eu percebi que ali dentro faltava muita coisa. Não basta você só acolher a mulher e colocar ela guardadinha, protegida e o agressor tá solto na rua. Na realidade, é o inverso da situação. E você coloca ela dentro de uma casa e eu vi que faltava muita coisa. Então, a minha primeira edição foi dentro da casa de abrigo feminino em Brasília, onde a gente levou música e aí eu levei oficina de trança, oficina de maquiagem, porque eu percebi que as mulheres não tinham autoestima. A partir do momento que você sofre violência, você não quer mais, você não sente mais vontade de nada. As meninas não sentiam mais vontade de nada. Então, eu levei a capacitação pra elas na área da discotecagem, oficina de DJ, oficina de trança, automaquiagem e também a acolhimento psicológico. E aí, depois disso, eu vim com um festival grande, com oficinas de rima, oficina de discotecagem, um aulão de dança, né? Trazendo também a parte da beleza da cultura urbana. A gente fez um desfile com a Neca do Pichain, mostrando, né? Essa cultura que é a vestimenta, que é a identificação visual que eles têm dentro da cultura urbana. E aí, agora, 2020, a gente já trouxe as beatmakers, mulheres, pra dar oficina. A gente teve com a Rafa, a gente teve oficina de beatmaker com a Rafa, Jazz, né? Foi online, o de 2020, por conta da pandemia. Mas aí, dentro disso, o slam, a poesia, então, assim, a gente foi abrindo o leque pra abraçar cada vez mais mulheres. Nossa, foi um desafio, né? Porque eu tava aprendendo, eu já sabia fazer as minhas lives discotecando. Mas fazer um festival era um baita desafio. E aí, o meu propósito era, chegando em São Paulo, cada vez mais eu queria que toda a minha equipe fosse feita de mulheres, né? Então, em Brasília, eu não tinha essa mão de obra, eu não tinha mulher técnica de áudio, eu não tinha... Então, assim, a gente teve um projeto, o Semina, que aconteceu lá, uma época que fez um pouco essa capacitação, mas não deu sequência a isso. Então, eu sempre tentei, ao máximo, ter mais mulheres na equipe do que homens. Porque é um festival voltado 100% pra mulher. E pra mim é importante que toda a equipe seja também feminina. Então, em São Paulo, eu consegui aumentar, né? Então, eu consegui aumentar a quantidade de mulheres sendo contratadas. Então, eu era motorista de Uber pra levar as artistas, era mulher. A gente tinha mulheres nas câmeras, né? Na gravação. Então, foi um desafio, mas pra mim, todo desafio pra mim é fichinha. Pra mim é uma evolução, seja como mulher, seja como artista. E eu preciso fazer isso, né? Como referência pras outras meninas. A gente fez a gravação em estúdio dos shows, com a Jupe do Bairro, Tássia Reis. Carol Conká foi a nossa madrinha do festival. E foi maravilhoso ter ela. A gente também abriu esse leque, né? De gênero, né? De não ser só mulher e cis. Em 2020, a gente saiu cada vez mais dessa evolução. De estar quebrando todos os paradigmas que o próprio rap, o próprio movimento hip-hop traz em cima da gente. De machismo, de regras, né? Então, assim, o festival, ele vem muito pra isso. Faz de um tudo. Porque eu vou falar pra você, eu não era. Eu aprendi na lida. Eu não fiz curso, né? Minha irmã, como produtora, minha irmã tinha o festival dela e eu vivia falando Deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar no festival. Mas você não sabe fazer nada. Por favor, eu quero aprender, eu quero aprender. Então, assim, eu comecei fazendo coordenação de limpeza e segurança. Então, assim, isso é uma parte de produção executiva. Então, eu coordenava toda a equipe de segurança de um festival pra 20 mil pessoas. De limpeza e segurança. Então, assim, eu fui aprendendo na lida. Então, através disso, eu comecei a fazer produção de palco. De repente, eu tava sendo produtora de palco. Né? Então, acaba que uma coisa você vai observando e você vai aprendendo. Hoje a gente já tem faculdade. Tem curso técnico pra produção. Mas eu acho que o grande... A grande força nisso, assim, o grande aprendizado é ali. Não vamos ver mesmo. Quem começou a fazer o orçamento, quem foi atrás do orçamento, quem pesquisou, né? Então, assim, quem fez a curadoria, quem... Então, assim, eu faço muita coisa. Agora, no festival Latinidades e no Favela Saunes em Brasília, que eu acabei de chegar, eu ia só pra tocar. Eu ia só como DJ. E aí, no meio do caminho, eles falaram, a gente tá precisando de a sua ajuda na coordenação de backstage, a gente tá precisando de a sua ajuda na coordenação de palco. Então, assim, eu como DJ, acabei entrando nessa coordenação e produção de palco só dos DJs. Porque eles fazem agora um palco só para os DJs, que é onde eles discotecam durante as trocas de palco. Pra não ficar aquele marasmo, aquela coisa parada e tal. Então, eu acabei fazendo essa parte. No Favela Saunes, de ser produtora do palco de DJs, então eu cuido tudo. DJ chega, tá tudo lindo, tudo montado, tudo afiado. Cuido para que ele se alimente, para que o pessoal traga bebida, não falte água, que ele seja credenciado, tudo. Então, você acaba... não adianta eu dizer pra você, eu faço só uma coisa. Eu sempre acabo fazendo tudo, né? E no Latinidades, eu acabei fazendo a produção executiva, desde finalizar alguns orçamentos, catering, backstage, segurança, e você sai fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, você tem que ter uma expertise e uma agilidade muito grande para poder fazer tudo. Então, eu nunca fiz só uma coisa dentro, né? Então, eu acho que produtora executiva, é o que eu conversava muito com a minha irmã, produtora cultural é aquela que acaba fazendo um pouco de tudo, né? Acaba fazendo tudo. Olha, nos anos 2000, eu fazia instalação artística, decoração de pista de dança. Então, a gente criava as instalações com interatividade. A gente passava três dias construindo uma pista de dança onde as pessoas tinham interatividade. Era uma instalação artística mesmo, era uma obra de arte. E aí, eu tenho um amigo que se chama André Costa, que é arquiteto, óbvio, que era ele que tinha as ideias mais absurdas, e ele criava essas pistas de dança e eu ajudava a fazer, como eu sempre tive um donzinho ali para as artes também, eu ajudava nessa construção. E ele sempre comentava comigo, falava assim, não tem mulher na noite discotecando, você já observou que não tem mulher na noite discotecando? E eu falava, ai, mas eu não levo jeito para isso. Você já trabalha com música, você já estudou flauta, você trabalha em lojas de instrumentos musicais. Eu falava, não, mas não leva jeito para isso, não leva jeito, ele leva, 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 não tem mulher, precisa de uma mulher, precisa ter uma mulher na noite. E aí, eu falei, meu Deus, não tem equipamento, não sei o quê. Aí, quem quer, dá um jeito. Aí, eu descobri que no depósito da loja que eu já trabalhava, tinha uma vitrolazinha, pedi emprestada para o meu chefe. Meu irmão era colecionador de vinil, fui lá, peguei a coleção do meu irmão de vinil, fui junto com ele, separando, falei, o que eu vou tocar? Comecei tocando Miami Bates, sem ter mínima, nem um pingo de técnica. Ele atrás de mim, me orientando, assim, já para um público de duas, três mil pessoas. Foi a minha primeira discotecagem, tocando Miami Bates, dentro de festa de música eletrônica. Então, eu comecei na música eletrônica. Eu ainda não conhecia o universo do rap, do movimento hip-hop. E, depois de uns dois anos dentro da música eletrônica, eu fui numa festa de rap e falei, nossa, quero tocar, quero tocar rap, quero viver esse universo. só que aquele universo não me aceitava. Primeiro, porque eu era mulher, não era mulher, não tinha, não era profissionalmente, não tinha técnica na área da discotecagem. E o rap sempre exigiu isso muito, de todas exigem até hoje. E eu peguei e falei, nossa, mas é isso que eu quero, é isso que eu quero. E aí, eu fui tentar o Red Bull Music Academy 2002, que é uma academia de DJs, que acontece no mundo inteiro. Nessa edição de 2002, estava acontecendo aqui em São Paulo. Foi a primeira vez que eu botei o meu pé em São Paulo. E, dentro de mais de dois mil, candidatos, eles me escolheram. Do Centro-Oeste, foi só eu e mais um DJ. Depois dessa academia da Red Bull, Brasília começou a me ver com os outros olhos. Mas eu só tinha acesso nas festas de música eletrônica. Eu comecei a tocar hip-hop dentro das festas de música eletrônica, porque era só lá que me recebiam. E aí, eu falei, nossa, sempre foi assim para mim. Eu tinha que criar a minha oportunidade. E aí, eu falei, nossa, eu vou... Aí, eu fiquei perguntando, por que não tem mulher? Aí, aparecia uma, sumia. E aí, uma vez, um amigo meu, o professor de Jay Chocolate, falou assim para mim, dona, tem muitas mulheres que fazem aula de discotecagem, mas elas não... não vingam. Por diversos... por diversos motivos. Marido que não gosta, não consegue comprar equipamento. E aí, eu falava, meu Deus, eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar nessa. E aí, eu batalhei para caramba. demorei 13 anos para conseguir comprar meu pai de tocar disco. Mas eu nunca desisti. E aí, eu aprendi a dar aula de discotecagem porque eu falei, eu preciso... Eu percebi que uma mulher fazendo aula de discotecagem com um homem, eles criavam várias barreiras para você. Eu já ouvi frases do tipo, ah, faz aula comigo, se vai vingar ou não, não é problema meu. Você imagina aí, eu mulher ouvindo isso, de um homem DJ falando isso, de uma outra mulher que ele acabou de dar aula. e cobravam fortunas. Então, assim, e aí, eu peguei e falei, cara, isso é... Fui caminhando, fui caminhando e as meninas foram me vendo e eu comecei a dar oficinas. E a primeira coisa que eu nasci na minha oficina de discotecagem era, vocês estão me vendo? Eu sou mulher, sou mãe, mãe solo, sustento meu filho com a discotecagem, com produção de evento, com música e eu estou aqui. Consegui comprar meus equipamentos com a produção, com a discotecagem. se eu estou aqui criando meu filho sozinha a base disso, todas vocês são capazes. Eu não vou começar a minha aula dando para vocês falando, olha, o preço dessa agulha é tanto. As aulas da gente eram desse jeito. Como que você tinha ânimo quando a pessoa falava para você, olha, uma reposição de agulha custa 500 reais, opa. A menina, a pessoa pensava assim, até hoje, isso não desanima não, só mulher, mas qualquer outro DJ. Nossa, eu não vou nunca conseguir isso. Era muito o que eu ouvia. hoje, em Brasília, já tem bastante meninas DJs, muito. E a tecnologia também trouxe outros equipamentos mais acessíveis, né? Eu comecei com CDJ, adeno, eu comecei com toca disco mesmo, mas não tinha, não era o mais moderno, não era o mais profissional. Comecei tocando os discos do meu irmão, quando acabou os discos dos meus irmãos, eu comprei alguns, depois acabou o dinheiro de comprar alguns, aí eu fui para o CD. Então, assim, e aí eu comecei a fazer minhas festas de rap, para tocar rap. Eu tocava rap dentro das festas de música eletrônica, e aí, do nada, já tinha pista de hip hop dentro da música eletrônica, mas não era minha, era de outras pessoas. Então, aí, criei junto com a DJ Jana, que é a DJ subsequente, depois de mim, veio a DJ Jana, nos toca disco em Brasília, que se despontou também hoje. Criei com ela uma festa chamada Boom Bap, lá em Brasília, porque a gente queria ter nossa festa, a gente queria ter nosso espaço. E aí, hoje eu estou trazendo essa festa para São Paulo. ela está acontecendo atualmente uma vez por mês na Água Negra, onde eu convido outros DJs, mas sempre com isso, sempre com mulher. Primeira vez que Brasília viu oito mulheres nos toca disco, fui eu que levei. Levei do Rio, trouxe de São Paulo. Os produtores de Brasília não faziam ideia quantas mulheres muito profissionais tinham. A primeira DJ mulher profissional mesmo que eu conheci foi a DJ Simone Lasdenas, lá em Brasília. E aí, eu vim em São Paulo, conheci várias, e falei, meu Deus, tem muita mulher. Brasília, as meninas de Brasília precisam ver esse tanto de mulher boa, profissional, capaz, sabe? E aí, comecei a levar a mulherada para lá. E hoje, eu sou amiga de todas elas, hoje eu estou aqui com elas. E aí, a minha missão é trazer. Em outubro, o DJ Jana está vindo para cá para tocar comigo na minha festa. o DJ Jana está vindo para cá. Legenda por Sônia Ruberti